Recentemente o Atlético liberou o goleiro Luan Poli e logo depois perdeu o goleiro Ronaldo por contusão até o final da temporada. E para repor, a diretoria anunciou a contratação de dois outros goleiros, o Pedro Paulo, que vem do ABC de Natal, e o Diego Loureiro, que vem do Botafogo. Os dois têm 24 anos. E os nossos comentaristas, o que acham dessas contratações? Eu não confio no Diego Loureiro, que vem do Botafogo, e não conheço o Pedro Paulo, que vem do ABC. Mas o presidente Axon Batista agiu corretamente ao contratar mais dois goleiros, porque o Atlético perdeu exatamente isso. O Luan Poli em definitivo, que rescindiu o contrato, e o Ronaldo com uma lesão e só pode voltar no ano que vem. Então socorreu o time, agiu como deveria, como dirigente, na hora certa. Agora não sei se são as peças corretas. O Axon tem acertado muito, tem muita credibilidade, e portanto essa aposta no Pedro Paulo pode render muito lá no futuro. Agora o Diego Loureiro, ele não passa segurança para o torcedor, mas vai que aqui no Atlético ele consegue a reabilitação. O certo é que o Renan está muito bem, e o Atlético pode ficar tranquilo, que por enquanto está muito bem servido no gol. Parabéns para o Axon Batista, não dormiu no ponto, e o Atlético tem três goleiros para seguir nesta temporada. Diego Loureiro, é o goleiro que o Atlético contratou, o Pedro Paulo é o outro. Eu acho que isso não passa de dois reservas para o Renan. Aliás, o Renan já jogou com o Diego Loureiro lá no Botafogo, e o Diego era a reserva do Renan. Então são dois goleiros, é evidente que o Atlético tinha que contratar a partir do momento que perdeu o Luan Poli para o Fortaleza, e perdeu o Ronaldo por contusão. Era necessário, era urgente, porque a janelinha fecha na segunda-feira. Não são dois excepcionais goleiros, mas pelo menos o Atlético fica com o time de goleiros completo. Olha, o que eu conheço mais é o Diego Loureiro. Inclusive, a última impressão até não foi boa, porque ele falhou no jogo do Botafogo contra o Atlético boianiense no estádio Antônio Assiore. Mas ele tinha feito boas participações lá na equipe carioca. Então é um jogador interessante. O Pedro Paulo é um jogador que a gente tem informações que era destaque lá na equipe do ABC. Então boa sorte para eles, e que eles correspondam na equipe do Atlético.